Na entrevista do programa de hoje, a gente recebe o prefeito eleito de Putinga, Paulo Lima, do Partido Progressista. Ele que venceu a eleição suplementar e que agora deve assumir a prefeitura. Tudo bem, Paulo Lima, bom dia. Bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio Independente. Bom, Paulo, acho que é importante a gente entender um pouquinho desse contexto, né? Porque teve uma eleição que aconteceu lá em novembro, assim como em todos os municípios do Brasil, porém, teve uma impugnação. Você, inclusive, era o candidato à vice do Claudio Mirosense, também do PP, que foi o mais votado na ocasião. Vocês acabaram sendo eleitos, uma diferença de 101 votos, mas aí a impugnação. Até você esteve envolvido, né? Porque o seu nome, inicialmente na convenção, foi escolhido um nome de uma mulher para ser a vice do Claudio Mirosense. Depois foi trocado, Paulo Lima entrou e por isso é que teve essa impugnação, né? Fala um pouco dessa história e como é que foi também para a indicação do seu nome e essa eleição, essa nova vitória, agora com o senhor sendo eleito o prefeito aí de Putinga. É, a história tem as suas nuances que não entendemos, né? Na época, tínhamos a possibilidade aí de irmos, sermos candidato a vice-prefeito naquela chapa composta com o Claudio Mirosense e depois por uma reunião partidária aí com as demais agremiações que nos apoiam, no caso o PDT na época, optou-se pelo nome da dona Ana Cazon para compor a chapa com o Claudio Mirosense. Assim foi feito e quando foram se fazer os registros legais, havia impeditivos em relação à dona Ana em virtude de gestão anterior, já de muitos anos atrás, acho que nem ela sabia disso. Enfim, acabamos integrando essa chapa e compondo para a majoritária, junto com o Claudio Mirosense, lá em 2021, desculpa, 2020. E houve o problema no registro desta dita ata, né? A ata foi mal registrada, né? Um erro de... um erro gráfico, mas que, enfim, tomou proporções imensas, né? Que culminou com o protesto da chapa oposicionista, que foi acatado pelo Terminal Regional Eleitoral e, consequentemente, houve a anulação daquela eleição, pois a chapa foi considerada não registrada, né? E aí, acabamos indo para um novo pleito. O tempo passou, esse pleito era para ter sido feito em fevereiro, depois, em função do processo pandêmico aí que está cometendo todo o país, essa eleição foi transferida para maio e nós estávamos aqui em Putinga num momento bastante difícil da pandemia. Eu mesmo estava envolvido, porque sou um dos médicos do município, e nós ficamos envolvidos nisso e a eleição foi novamente transferida e acabou ocorrendo agora no último dia 4. O tempo passou e as conjecturas, sabe que o tempo passa, e as conjecturas de avaliação de pleito eleitoral, de condições pessoais dos candidatos, acabam mudando. E aí, nessa nova avaliação, o partido achou melhor optar pelo meu nome para compor a chapa junto com uma coligação mais estreita com o PMDB como vice e com o próprio PDT. Graças a Deus, saímos vencedores. As voltas que a vida dá e aqui estamos. Pois é, durante esse período, quem esteve à frente do município foi o presidente da Câmara de Vereadores, agora o senhor assume como prefeito, e essa foi uma disputa bastante acirrada, já que a diferença foi de 80 votos. O senhor foi eleito com 51,14% dos votos. A que se deve essa disputa? O que ficou após essa eleição? E principalmente de bandeiras aí que vão ser apresentadas por ti agora nessa nova gestão, porque agora volta com progressistas à administração do município. Os progressistas, agora acompanhados das demais agremiações, os processos já vêm para o terceiro mandato, melhor. Tivemos dois mandatos, um consensual também liderado pelo PP e agora uma nova eleição liderada novamente pelo PP. Essa eleição, ela mostra o acirramento que é tradicional aqui em Putinha, as eleições em Putinha, como se costuma dizer que não há eleições tranquilas por aqui. Mas graças a Deus prevaleceu aí a nossa chapa. É lógico que talvez esses números não expressem totalmente a realidade. Nós tivemos aí 346 pessoas, não compareceram às urnas, né? Isso daqui a pouco poderia mudar um pouquinho mais. Na nossa avaliação poderíamos ter uma margem um pouquinho maior. Mas enfim, o processo está feito e graças a Deus saímos vencedores. A partir daí agora estamos sentando para discutir com as pessoas envolvidas aí nessa administração e principalmente com a comunidade, né? Cidade pequena, a gente tem a capacidade de trocar ideias mais aproximadas com o povo e saber das reais necessidades. Nosso carro-chefe para esse período aí que vamos estar à frente basicamente será a recuperação econômica, né? Tendo uma economia forte, o município tende a crescer. E a nossa economia aqui, ela é 70% baseada na agricultura. Então, nossa ideia é fortalecimento da agricultura no município, aumentar a nossa área de plantio, aproveitar que nós estamos aí com a soja e o milho em alta, né? A gente estimular o cultivo. Já temos um bom período, um bom espaço de plantio de ervas. A suinicultura compõe 35% da nossa economia que também está em crescimento. Enfim, queremos estimular muito esta área. Essa é a nossa meta principal, porque consequentemente a partir daí alavancaremos a nossa economia. Temos mais dinheiro em caixa, fica mais fácil cumprir com as obrigações, né? Os 15% tradicionais na saúde, os 25% que são devidos à educação. E esses valores só aumentarão se a economia estiver mais forte, né? Paulo Lima, prefeito eleito em Putinga no último final de semana. O senhor já está exercendo a função de prefeito? Tem uma posse? Se não está ainda, quando é que isso deve acontecer? Como é que funciona esse rito aí? Porque é fora daquele padrão, né? Porque aqueles que foram eleitos em novembro do ano passado assumiram em janeiro, 1º de janeiro de 2021. Os trâmites, eles seguem mais ou menos o padrão das eleições normais, né? Nós tivemos agora a eleição em si, no dia 4. Agora estamos no período de transição, nessa troca de governo. Estamos com a data marcada para a diplomação no dia 23, agora do mês corrente. Aí, 23 de julho, deve ocorrer a diplomação. E fica a critério do presidente da Câmara fazer a posse efetiva, a nossa posse efetiva para comandarmos lá no Executivo. Devemos ter tudo no mesmo dia ou no dia seguinte, isso fica para que não tenhamos aí mais tempo de evolução, já que a partir do momento que estamos diplomados, já temos todas as responsabilidades inerentes ao cargo conosco. Então, só daí a cerimônia mesmo de posse em si depende do presidente da Câmara. Mas a diplomação, a juíza já nos comunicou ontem, que será no dia 23. Muito bem, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais a respeito desse município de Putinga, um município que teve essa disputa aí, novamente, em função das eleições. Mas fala um pouco mais sobre as características aí de Putinga, quem não conhece, o que precisa saber aí para quem for para Putinga? Putinga é uma cidade de colonização italiana, né? Nós estamos aqui fechando 20 anos nessa terra, viemos para cá para trabalhar na área como médico e acabamos nos integrando. Aqui no Alto Vale do Taquari, faz vizinhança aqui com Ilópolis, com Antagorda, com Arvorezinha, Relvado. O Dr. Ricardo está praticamente no meio desses municípios. E é um município simples, de gente trabalhadora, com muitas belezas naturais, né? A gente até quer ver se consegue explorar um pouquinho mais essas belezas naturais de lagoa, de rio, né? Temos hidrelétrica, temos um ecoturismo imenso a ser explorado. É uma cidade que está em franco desenvolvimento, que até então estava um pouco isolada. Mas agora, com advento de estradas, temos acesso asfáltico, a própria internet, como em qualquer lugar, integrou o município bastante. Então, hoje, o nosso município, realmente, eu resumiria numa frase. É uma cidade pequena, com potencial de prosperidade muito bom, com uma característica italiana, né? Embora tenhamos outras etnias aqui, eu mesmo já sou de outra etnia, mas, enfim, é uma cidade muito querida e que vale a pena vir conhecer para que a gente possa mostrar cada cantinho. E tenho certeza que serão todos muito bem-vindos. Pois é. Paulo Lima, falando em etnia, talvez era um assunto que a gente não precisaria abordar, mas a realidade, ela é diferente. A gente viu, dias atrás, um governador do Rio Grande do Sul se assumindo homossexual e vimos a repercussão que deu. O Vale do Itacoari tem apenas uma mulher como prefeita, que é a prefeita de Poço das Antas, a Vânia Brachmann. O senhor é um prefeito negro. E, pelo que me consta, se eu não estou enganado, segundo a história do PP aqui do Vale do Itacoari. Isso teve algum tipo de desdobramento durante a campanha? Isso não interfere para o senhor? Vê algum tipo de preconceito ainda em relação a isso? E como é representar a categoria? Também é representar os negros aqui no nosso Vale do Itacoari. A gente sabe que a colonização alemã e italiana é muito forte também. Acho que é importante a gente falar sobre esse tema também. Eu vejo isso de uma maneira muito simples. Há um predomínio da colonização italiana e alemã porque assim se criou ao longo da história. A etnia negra acabou lá no seu início não tendo espaço de terra, digamos assim. Aqui é a colonização negra. Desde a nossa história conta que, desde a libertação, a escravatura, essas situações todas, os negros ficaram um pouco perdidos. Então, não houve assim. A imigração negra criou o seu espaço e seguiu. Isso é história. Eu acho interessantíssima a história. Mas eu vejo essas questões hoje como secundárias. Eu vejo que hoje as pessoas estão adquirindo o seu espaço, e é o meu caso, à medida que você tem oportunidades e você vai tendo competência para adquirir esse espaço. Então, a gente começou lá atrás. Eu sou médico há 28 anos. Quando comecei, eram um pouco os negros médicos. Hoje temos muitos negros médicos, e a gente vai evoluindo. Então, viemos para Putinga quase como uma raridade, ser negro e ser médico. Mas estamos aqui pelo trabalho que viemos realizando. E eu vejo dessa maneira. Os espaços vão sendo preenchidos por pessoas que conseguem, dentro das suas determinadas áreas, ocuparem esses espaços. Então, nunca me senti, assim, preconceituado para chegar em algum lugar, sendo competente para estar nele. Ah, é lógico que o preconceito existe. Mas não é tanto pelo preconceito, é pelo diferente, né? As pessoas estão acostumadas a ver determinados tipos de pessoas em determinados lugares. E quando alguém de uma etnia diferente, com uma ideologia diferente, começa a ocupar esses espaços, isso gera o comentário, gera um baque inicial. Mas que eu vejo que, ao longo do tempo, as coisas vão se tornando naturais. Porque, como eu disse, eu acho que para ocupar determinados lugares, em primeiro lugar é se ter conhecimento e competência e, no caso da gente, ser reconhecido pela população, a população nos colocou nesse lugar porque, creio que ela acredita que tenhamos capacidade para fazê-lo. Então, me sinto orgulhoso. É um marco, né? Putinga nunca teve um prefeito negro. É um marco, eu acho importante, vai ficar para a história. Mas não vejo isso como uma coisa assim, ou vamos exaltar, porque Putinga está vencendo um preconceito. Não, Putinga está elegendo um prefeito que fez o seu trabalho, junto com toda uma equipe, né? Não é somente a nossa pessoa que nos colocou aqui. A população acha que a gente é competente para isso e nos colocou nessa posição. Eu vejo desta maneira. Eleito eleito de Putinga, Paulo Lima, para a gente já encaminhar o fechamento. O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Salvador, Bahia. Opa! Olha aí! O sotaque já foi, né? Eu sou criado no Rio Grande do Sul, tenho alguns laços por lá ainda, mas a minha criação, formação acadêmica e profissional foi toda em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E eu me considero, assim, hoje um baiucho, mais uxo do que baiano. Muito legal! Parabéns aí pela tua eleição e um belo trabalho à frente do município de Putinga. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aí trocando essa ideia com vocês. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Independente. É, até a ouvinte aqui participa conosco e ela diz, parabéns ao prefeito, concordo plenamente. Acredito mais em relação a essa última parte da nossa conversa. Gostei muito também da resposta do Paulo Lima, parece ser uma pessoa muito preparada. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas pelas palavras, por aquilo que falou, acho que é merecido. Sucesso aí à frente do município de Putinga, então. Legal! Um abraço a todos! Oi!